Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Elion Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer menu drop-down avançado e vamos fugir destes menus básicos que nós vínhamos fazendo. Este é um exemplo de um menu que eu considero simples e básico, então vamos melhorar isto. Para ver o que nós vamos fazer, eu vou entrar aqui e nós temos um menu aqui. Ao clicar, vocês podem ver que este menu é super complexo e bem bonito. Ao clicar aqui, ele fecha. Podemos clicar em login, aparece aqui uma telinha de login e ao clicar também fecha. Este menu também pode ser fechado ao clicar em qualquer parte da nossa página. Posso abrir aqui e clicar aqui, o menu fecha. Então, sem mais de longas, vamos começar a construir. Vou aqui no meu VS Code. Aqui dentro do meu VS Code, não se assuste com um monte de arquivos que tem aqui, de pasta ou de arquivos. Nós vamos precisar disso para construir o nosso site, mas não se assuste. Isso é muito simples. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar uma fonte especial. Especial, como quem diz? Nós vamos usar uma fonte lá do Google Fonts. Então, vamos fazer isso primeiro. Vamos buscar a nossa fonte. Para isso, eu vou aqui. Já estou... Já pesquisei aqui. Já estou aqui dentro. E se você quer chegar até nesse site, aqui está o link. Então, eu vou descer e eu quero a fonte OpenSense. Ela está perto, por isso não vou precisar pesquisar. Então, está aqui OpenSense. E vamos escolher... Vamos escolher... Vamos escolher. Eu quero 400 e quero também 500. Vou selecionar aqui por precaução 300 também, mas acho que não usei 300 lá. E depois vou clicar aqui onde vem Importar. Vou copiar esse texto que está aqui dentro, entre as tags Style. Vou copiar isso e vou colocar cá no nosso site. Onde é que eu vou colocar aquela importação? Aqui na pasta CSS, eu vou criar um arquivo chamado Style.css. E vou colar aquela importação. Aqui. Perfeito. Feito isso, nós já podemos usar aquela fonte. Onde é que nós vamos usar? Eu quero que aquela fonte seja colocada no meu corpo, em todas as tags do meu corpo. Então, podemos dizer o que é... Fonte Family. E podemos escolher aqui o OpenSense. OpenSense. Se não for encontrada, vamos usar aqui o Sense Serif. Perfeito. Assim nós já temos a nossa fonte colocada. Mas como é que nós vamos ver isso? Vou aqui no meu index.html e vou criar a nossa estrutura de site. Vou renomear este título para Menu Dropdown. Feito isso, eu posso ligar o nosso CSS para podermos ver se a fonte está lá. Então, onde é que está o nosso arquivo de estilo? O nosso arquivo de estilo... Vou só apagar aqui. O nosso arquivo de estilo está dentro de uma pasta que se chama CSS. E o arquivo se chama Style.css. Assim, conectamos. Aqui podemos colocar um H1 qualquer para vermos a nossa fonte apenas. Podemos colocar um Hello World. O texto está meio errado. E depois podemos abrir o nosso site com o Live Server. Então, vocês podem ver aqui a nossa fonte que importamos. OpenSense. Perfeito. Vou voltar e vou apagar isto porque não preciso. Vou também limpar isto. Queremos começar a fazer o nosso Menu Dropdown. Para isso, eu vou aqui criar um NavBar. Vou colocar Nav com uma classe que vou chamar de NavBar. Dentro da minha NavBar, eu preciso de um logo e preciso de outra parte que vai conter os links do meu menu. Então, para isso, eu posso colocar dentro de um H1 com uma classe. Eu vou dar uma classe de NavBar logo. Este logo, eu posso querer colocar um link aqui. Então, eu vou dar um A de link. Vai levar a lugar algum. E vou escrever simplesmente CSS Descomplicado. Muito bem. Agora que nós já temos aqui o nosso logo, podemos criar o nosso Menu. Vamos dizer, vamos criar uma Div aqui. Não uma Div, vamos criar uma lista, uma Well, com a classe NavBar List. Ou podemos criar NavBar Menu. Assim fica melhor. Dentro dessa lista, nós queremos a LI. A primeira LI, que vai ter a classe de NavBar Item. E eu quero três dessas aqui. Vou colocar aqui três. A primeira vai ter o texto Home. A segunda, eu vou escrever aqui Cursos. E a terceira, eu vou escrever aqui Login. Perfeito. Mas perfeito nada. Porque aqui dentro, eu preciso de uma Tag A. Então, eu vou só limpar isso aqui. Ou posso copiar. E vou colocar uma Tag A aqui dentro. Que vai levar a lugar algum. Aqui também farei o mesmo. A. Vai levar a lugar algum. E vou colocar o texto. E por fim, aqui. Vamos colocar também a Tag A. E vai levar a lugar algum. Perfeito. Então, já temos aqui o nosso Menu feito. Podemos dar uma olhada aqui. Temos o nosso Menu bem feio. Vamos lá começar a estilizar isto. Deixa eu puxar, fechar isto. Vou manter aqui mesmo. Sem nenhum problema. Então, vamos começar a estilizar. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui. Eu vou trazer isto para cá. Então, eu posso fazer o seguinte. Bem aqui em cima. Posso criar um pequeno preset aqui. Vou selecionar tudo. E vou remover o Padding. Para zero. As margens para zero. O Borda Box. O Box Sizing, neste caso. Não Borda Box. Box Sizing. Vou setar para a Borda Box. Agora, eu vou pegar na minha classe Navbar. É a nossa nave ali. Vou dar um Display. Flex. Vou dar um Justify Content. Space Between. Vou dar um Padding. De 20 pixels. Para cima e baixo. E vou dar 50 pixels. Para o lado esquerdo e direito. Vou dizer também. Align Items. Para Center. Vamos voltar e dar uma olhada no nosso site. Aqui está o nosso site. Agora, vamos estilizar. Este nosso. Essa é a nossa logo. Mas, antes mesmo disso. Eu quero colocar aqui embaixo. Borda Bottom. Só vou mudar aqui a cor. E vou dar um EEE. Vamos ver como é que ficou. Perfeito. Essa é a nossa linha. Agora, vamos pegar o Navbar logo. E vamos selecionar a tag E. A tag A. Não E. Então, vamos dizer o que é primeiro. Vamos dizer Text Decoration. Vamos dar um None. Deixa só puxar isso um pouco para cima. Para ter certeza que vocês conseguem ver. Então, depois disso. Vou dar uma cor. Color. Vou dar um Black. Font Size. Vou dar um 36 pixels. 36, não. 36 pixels. E acho que está pronto. Vamos ver. Perfeito. Mas acho que a fonte está muito grande. Deixa só voltar aqui. Está muito grande. Vou dar 26, não. 36. E agora, está perfeito. Então, vamos trabalhar agora com os nossos links aqui. Os nossos links, onde é que estão? Estão no Navbar menu. Vamos dizer. E List Style. Para tirarmos aqueles pontinhos. List Style. Vou dar um None aqui. Depois, vou dar um Display Flex. Vou dar também Align Items. Um segundinho só. Temos o Display Flex. Ele vai organizar assim. Perfeito. O que falta aqui mesmo. Temos o List Style no None. Perfeito. Vamos pegar o Li. Navbar Item. Vou selecionar o A. Os links, que são estes aqui. Estamos a selecionar agora esse primeiro item aqui. E estamos a selecionar o link aqui. Muito bem. Agora vamos ver Text Decoration. Vamos passar para None. E vamos dar uma cor. Preta. Vamos escrever um Black aqui. Vamos dar Font Size. 16 Pixels. Vou puxar um pouquinho para cima. Para garantir que vocês consigam ver aqui. E podemos voltar. Perfeito. Isto está colado. Nós não queremos que fique colado. Então, vamos selecionar. Podemos pegar apenas o Item aqui. Vou colocar de cima. Só questão de organização. Nesse item, vou selecionar todos, excepto o primeiro. Not the first child. E vou dar uma margem esquerda. Margem left. De 30 pixels. Se nós voltarmos agora. Vocês podem ver que eles já estão separados. Perfeito. Já temos aqui o nosso menu. Feito. O que falta agora é colocarmos os nossos submenus. Submenus. Assim como está. Onde que eu estou? Cá estou. Estava perdido aqui. As coisas são meio iguais. Eu estava perdido. Então, aqui já temos feito o nosso menu. O que nos falta agora é colocar esses submenus aqui. Vamos a isso. Vou só fechar aqui. E voltamos para o VS Code. Aqui dentro do VS Code, para continuarmos e criarmos os nossos submenus, vamos voltar para aqui. E vamos dividir. Vou só separar isto para não complicar-vos. Aqui também eu vou descer isto. Vou separar em linhas para vocês poderem visualizar muito bem. Aqui vamos ter o Home. Não vai ter nenhum submenu. Mas aqui nos cursos, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Home. Devia ter deixado lá o Home. Deixa eu devolver. Então, aqui nos cursos, na aba Cursos, nós precisamos criar o nosso submenu. Vocês podem perceber que estamos aqui no Navbar Item. E aqui dentro, depois do link Cursos, inclusive este curso, vou dar uma classe de Drop Down. Esta mesma classe, vou dar aqui neste outro. Vou fazer a mesma coisa. Dar uma separada aqui só para poderem visualizar melhor. Aqui no link, vou dar uma classe Drop Down. Perfeito. Aqui dentro da Li, como vocês podem ver. Vocês podem ver aqui Li. Depois do A, que este link aqui, eu vou fazer o quê? Vou criar o nosso submenu aqui. Então, vou criar uma div com a classe Submenu. A classe já foi criada. Então, dentro desta div, nós vamos criar aqui o nosso submenu. Dentro deste submenu, a primeira coisa que eu quero é uma imagem. Então, vou criar aqui uma imagem. A imagem está aqui no nosso diretório imagens. Então, eu vou selecionar. Esta imagem está em cheiro tanto aqui no nosso site. Acho que é o terceiro tutorial que eu uso esta imagem. Mas, não tem problema. Depois desta imagem, eu preciso de um grupo de itens. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui é o nosso projeto original. Se vocês forem a ver, eu tenho aqui a imagem. E depois, do lado direito, eu tenho um grupo de imagens. Ou melhor, de links, de itens, posso assim dizer. Porque é assim que eu vou chamar. Então, aqui depois da imagem, eu vou criar uma outra div. Eu vou chamar isto de Submenu Itens. Notem que aqui temos plural. Depois, dentro deste Submenu Itens, é onde eu já preciso de cada um daqueles itens. Cada um daqueles itens, eu vou chamar de Submenu Item. Aqui temos plural. Aqui temos singular. Então, vai ser cada um daqueles itens. Que é este aqui. Só aqui onde vem o curso de HTML5. É um item. Aqui também é outro. 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 E por fim, este. Então, aqui dentro, o que eu preciso? Eu preciso, vou colocar um parágrafo. E dentro deste parágrafo, eu vou colocar um ícone. Mas nós ainda não temos estes ícones. Depois, vou colocar um H4. Vou até colocar dentro de uma div. Isto aqui. Podemos colocar só um H4 aqui. E eu vou escrever curso de HTML5. Muito bem. Se nós formos a visualizar agora, temos tudo bagunçado aqui. Tudo bagunçado mesmo. Então, podemos começar a estilizar um pouco para termos uma visão melhor. Mas antes mesmo de estilizarmos, eu quero vos ensinar como é que trabalhamos com os ícones do Font Awesome aqui no nosso site. Muito bem. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que você deve fazer, eu já tenho aqui, tenho esta pasta aqui, que depois de vos mostrar como é que é o procedimento, eu vou remover deste projeto. Só coloquei aqui para mostrar a vocês. Vamos para o site do Font Awesome, que é este aqui. Logo aqui no início, você pode clicar em Start for Free. Você vai entrar aqui. Chegando aqui, nós vamos descer até onde vem Download. Depois, você clica em Download. Tendo clicado em Download, você vai descer até aqui onde vem Download Font Awesome Free for Web. Você vai clicar e ele vai efetuar o download sem nenhum problema. Depois que você fizer o download, você vai receber uma pasta igual a esta. Eu vou entrar aqui. Igual a esta. Um arquivo zip. Então, você vai extrair. É só usar um extrator aí que você tem. Eu usei o 7zip. Depois, vai ter uma pasta dessas. Só para não complicar, eu vou apagar esta aqui. Então, nós temos esta pasta aqui. O que você precisa aqui? Primeiro, você precisa do arquivo de estilos. Então, esse all.css, você vai copiar ele e vai trazer para a sua pasta de css. Esta pasta que nós saímos é do Font Awesome. Esta aqui é do nosso projeto. Então, você deve abrir aqui no nosso projeto e vai colar aquele arquivo. Depois, voltamos aqui no Font Awesome e vamos na pasta de JavaScript. Precisamos também do All JavaScript. Deixa eu só copiar. Copiar. Vamos sair e voltamos para a nossa pasta de arquivo js. Esta é a nossa pasta e colamos aqui. Muito bem. E por fim, o que nós vamos fazer? Vamos voltar dentro de novo desta pasta e copiamos esta pasta, Web Fonts. Vamos copiar esta pasta, Web Fonts e voltamos aqui. Vamos colar na nossa pasta raiz. Olha que eu estou a colar ao mesmo nível que este nosso index.html. Então, eu posso apagar isto. Espero que não tenha deixado nada ficar. Eu posso apagar já aquele arquivo. O que aconteceu? Deixa eu só dar um skip aqui. Não apagou, mas tudo bem. Vamos lá ver se consigo apagar de cá. Aqui está. Eu vou tentar apagar de cá. Que rejeição é essa? Ok. Parece que eu estou sem permissão agora. Não sei porquê para apagar esta pasta. Mas não deixa ela te atrapalhar aqui. O que nos interessava nesta pasta, nós já temos. Agora, como é que nós vamos fazer para podermos conectar os nossos ícones de font awesome com o nosso site? Nós vamos voltar cá em cima. E a primeira coisa que nós queremos são os estilos. Então, a pasta já apagou ali. Não sei qual era o problema. Então, primeiro vamos colocar os estilos. Vamos aqui linkar o nosso CSS. Ou melhor, o CSS do font awesome. Está na pasta CSS e se chama all.css. Depois disso, temos que linkar também o arquivo de JavaScript lá do font awesome. Então, vamos escrever um script aqui. Vamos para a nossa pasta JS e temos all.js. Perfeito. Vamos colocar o atributo differ aqui para ser lido depois que todos os nossos elementos da página HTML tiverem sido lidos. Agora que já conectamos os nossos ícones, nós podemos simplesmente usar o ícone aqui. O primeiro ícone que nós vamos usar é o ícone de HTML5. A convenção para colocarmos os ícones é usar uma tag i. Essa é uma convenção, não que i signifique ícone. Mas podemos colocar aqui. Para colocarmos essa fonte e funcionar, nós precisamos de algumas classes. Então, eu vou colocar a classe aqui. A classe que nós precisamos é font awesome. Temos ali fi que significa font awesome. E a primeira classe, nós temos que dizer que tipo de fonte é. Nós podemos encontrar lá FAB. Este aqui que significa branding. É font awesome branding. Podemos encontrar FASOLID ou font awesome FOLID. Esses dois é que nós podemos usar de forma gratuita. Os outros é preciso pagar. Como FAR que é de font awesome regular. Então, nós como queremos usar marcas que são brandings, nós vamos usar B. HTML5 é uma branding. Esta é a primeira classe. Então, a segunda classe, nós vamos dar um FA.HTML5. Eu tinha aqui, acho que uma extensão que completava. Eu não sei se isso era automático aqui no VS Code ou uma extensão. Mas eu tinha algo que completava essas classes. Deixa eu ver se vamos ter um autocomplete aqui. Mas eu conheço de nome. Então, eu quero HTML5. Muito bem. Tendo feito isto, eu posso voltar lá no nosso site e verificar este ícone. Aqui vocês podem ver que temos o ícone de HTML5. Muito bem. Vamos criar um pouco de estilos aqui. Ou melhor, podemos criar todos os itens. Depois voltamos e estilizamos. Vou descer aqui. Este segundo, o que temos aqui, temos... Deixa eu só copiar CSS, JavaScript. Então, aqui podemos ter CSS3. Aqui vamos também escrever CSS3. Depois, vamos ter outro item, que vai ser de JavaScript. Isto acho que é JS Square. Acho que é Square.js. Já não lembro muito bem. Então, aqui vamos colocar JavaScript. JavaScript. Deixa só descer mais um pouquinho aqui. Vamos espreitar se está tudo bem. Este CSS3 não está bom. Aqui o JavaScript também não está a aparecer. CSS3.js Square. Perfeito. Agora sim. Eu vou colocar aqui esta lista aqui. Depois eu volto para mostrar o nome das classes. Para você poder copiar aí o nome das classes. E não ficarmos aqui a demorar. Muito bem. Eu já terminei aqui de colocar os itens. Ou melhor, os ícones. Então, podemos voltar aqui no VS Code. Vocês podem ver o nome das classes aqui. Temos a primeira classe. Fa HTML5. Depois temos CSS3. Temos esse fa-js Square. Temos fa React. Fa Angular. E fa View.js. Então, e troquei também os nomes aqui. Então, o resultado foi este aqui. Vamos começar a estilizar. O que nós vamos fazer primeiro aqui? Nós queremos pegar primeiro o submenu. Vou voltar aqui. A primeira coisa que temos é esse nosso submenu. Depois vamos pegar o submenu. Imagem. Muito bem. Vamos lá. O nosso submenu. Vamos dar um border radius. De 5 pixels. Depois disso, nós vamos posicionar de uma forma absoluta. Porque nós vamos encontrar esse submenu dentro do nosso item aqui. Cadê o nosso item? Navbar logo. Navbar. Navbar. Uau. Onde está o nosso item? Se não temos, vamos colocar. Ok. Depois vou separar isto. Então, ele está dentro do nosso item. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um position absolute. E para que esse position absolute funcione do jeito que nós precisamos, vamos selecionar aqui o navbar item. E vamos dar um position relative. Depois disso, nós vamos dizer o que? Até podemos ver aqui. Podemos dizer um left. Queremos colocar um zero. Agora, o top. Nós vamos dizer o que? Vamos olhar primeiro para depois. Aqui está o position. Deixa subir aqui. Então, ele está a passar. Está a ultrapassar o tamanho aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos dizer o que? Vou dar só um tamanho. Vou dar um max content. Max width. Vou dar um max content que não vai mudar nada por causa do tamanho da imagem. Então, vamos selecionar a imagem. Então, vamos ver submenu. Queremos a imagem dentro desse submenu. Vamos dar um width de 200 pixels. Vamos também dar um height de 300 pixels. Vou dar um object fit para cover. E posso dar uma margin right de 5 pixels, por enquanto. Depois vamos ver se está bom assim. Então, ao voltarmos, aqui temos. Vamos organizar. Vamos aqui no nosso submenu. Vamos dar um display. Flex. Vocês podem ver agora. Que isto está mais para cá. Então, para trazermos para o outro lado. Vamos mudar aqui left. Vamos colocar right. Assim, o nosso menu volta para cá. Perfeito. Depois disso, vocês podem ver que ele está bem aqui no top. Vamos descer um pouco esse nosso menu. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o top. Vamos pedir para calcular. Vamos dar um calco aqui. Vamos colocar 100%. Mais uns 20 pixels. Eu acho que vai fazer o trabalho aqui. Desceu um pouco. Vou colocar uns 23 aqui. Por que não 25? Ou 26 mesmo. Agora está bem melhor. Está bem alinhado. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar. Aqui, eu coloquei um border radius. Mas, nós está a dar efeito deste lado aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um overflow. Hidden. Vocês podem ver que agora já temos as nossas curvas. Aqui embaixo parece não ter. Está bom. Vamos continuar. Depois nós vemos isso. O que vamos fazer agora? Vamos selecionar os nossos submenus. Itens. Vamos dar um display grid. Nesse grid, eu quero grid template columns. Que repita duas vezes. Repeat. To. Um fr. Vamos dar uma espreitadinha. Aqui está. Vou colocar um grid gap. De 50 pixels. Parece estar a caminhar do jeito que nós queremos. Agora, vamos pegar este item. E vamos estilizar também. Aqui dentro do submenu, itens. Nós temos o submenu. Itens. Eu vou trocar isto. Vou dar um display. Flex. Vou dar um align items. Center. E podemos continuar. Perfeito. O único problema aqui é que não está a ocupar o tamanho que ele precisa. Como é que nós vamos consertar isso? Vamos voltar aqui no nosso VS Code. E vamos dar um width. De max content. Agora, ele estendeu. Muito bem. Aqui, não estava muito bem visível. Mas tem sim a curva. Então, não precisamos fazer mais nada. Agora, nós temos aqui. O que podemos fazer com este texto? Podemos separar com o nosso ícone. Deixa só eu colocar um background para ver onde é que termina isto. No nosso submenu, posso dar aqui um background color. Vou colocar um black mesmo. Eu quero ver onde é que termina aquele background menu. Muito bem. Está bem aqui mesmo. Bem aqui. Então, o que nós podemos fazer? Podemos dar uma borda de 1 pixel. Solid. Isto devia até ser uma sombra. Não uma borda. Então, vamos ir box. Shadow. Vamos colocar um zero aqui. 10 pixels. 5 pixels. Vou dar um zero aqui. RGBA. Queremos colocar uma cor preta com opacidade de 0.1. Se nós voltarmos aqui, parece não estar muito bem essa sombra. O que nós vamos fazer? Vou dar só... Cadê? Vou trocar aqui. Vou colocar 5. 10. Agora, está bem melhor essa sombra. Mas, não temos nenhum espaçamento aqui do lado direito. Vou dar um padding. De 5 pixels para todos os lados. Se nós voltarmos, já temos um pouco de espaço aqui. Muito bem. Agora, vamos trabalhar com esse nosso ícone. Onde é que está o nosso ícone para podermos selecionar? Ele está dentro do submenu Item. Depois, temos aqui o nosso P. Podemos selecionar pelo P mesmo. Então, submenu Item. Eita. Submenu Item. Podemos selecionar o P. Podemos dar uma font size de 26 pixels. Isto funciona como se fosse uma fonte normal. Podemos dar uma cor de chocolate. Assim. Podemos dar uma margem right. Uma margem direita. De 10 pixels. Se nós voltarmos, vocês podem ver que aqui está a ficar igualzinho ao nosso projeto real. Vamos só comparar um pouquinho. Aqui tem mais espaço. Aqui também tem mais espaço. Por cima também e por baixo também. Então, o nosso Padding aqui foi popado. Eu vou colocar aqui um... Parece ser um 20 pixels. Vamos voltar. Parece que não deu efeito. Antes mesmo disso. O submenu. Opa! Aqui não é o Padding. Mas sim aqui. 20 pixels. Eu acredito que você já tinha visto isso. Depois disso, aqui no nosso P. O que eu vou fazer? É o nosso item. Nosso item. Vou dar... Um font weight de 500. Para afinarmos um pouco essa letra. Está bem grossinha. Não deu. Então, vamos fazer o seguinte. Submenu. Item. Vamos selecionar H4. E vou colocar o font weight. De 300. Acho que é 300 lá. E vamos remover. Aqui. Onde é que está? Esse Padding aqui. Esse Padding. Não está aqui. Mas sim. No submenu Items. Agora. Podemos voltar. Muito bem. Vocês podem ver aqui. Está muito fino isto. Deixa eu colocar 400 aqui. Não 300. Esse font weight. Vou colocar 400. Agora está bem melhor. Bem igualzinho ao nosso projeto. O que falta agora? Vamos colocar o nosso efeito de hover. Quando nós passarmos no item. Vou selecionar bem aqui. Quando nós selecionarmos. Dermos. Passarmos o nosso mouse. Hover. Eu quero que o background. Seja este aqui. EEE. Quero também que tenha um border radius. De 5 pixels. Quero que aconteça uma pequena transição. Vou dar um transition aqui. De background color. Vai levar pelo menos. 2 segundos. Muito bem. Espero que isso não esteja a atrapalhar aí. Então. Vocês podem ver aqui. Está a acontecer do jeito que nós queremos. Vou só. Dar um Padding. Depois vou colocar. O cursor. Então. Vou dar um Padding aqui. Não alto. Quero 5 pixels. Depois vou colocar o cursor. Para pointer. Muito bem. Podemos voltar. E dar uma última olhada. Agora está. Bem melhor. Embora me parece que. Em relação a este aqui. Algo está. Um pouquinho diferente aqui. Mas. A funcionalidade vai. Servir. Mesmo assim. Temos um projeto quase idêntico. Muito bem. Vamos continuar agora. Bem. Agora nós podemos voltar. E colocar a funcionalidade lá no JavaScript. Depois terminamos a outra tela de login. Esta aqui. Antes disso. Vamos fazer a funcionalidade com o JavaScript. Voltando aqui. Eu posso até fechar. Não preciso. Aqui dentro dessa pasta arquivo. Nós vamos criar o nosso app.js. O nosso próprio arquivo de JS. Vamos conectar ele. Ao nosso HTML. Para isso. Eu posso colocar bem daqui de baixo. Vou colocar um script aqui. Vamos até a nossa pasta JS. E vamos selecionar app.js. Não vamos esquecer. Da propriedade differ. Para fazermos o nosso JavaScript ser lido. No final de tudo. Aqui está o nosso arquivo. Eu posso dar um simples alert. alert de qualquer coisa. Para testarmos se está a funcionar. Então vou dizer um simples olá. Aqui está o nosso olá. O nosso JavaScript está a funcionar. Então podemos começar a trabalhar. Vou limpar isto agora. E eu vou dar um document. Vou selecionar o documento. E vou colocar um evento. Eu quero que todo o meu documento tenha. Escute um evento. Então vou dar um documento aqui. .adventListener. E o evento que eu quero que ele escute. É de clique. Todo o nosso evento vai escutar um clique. Então assim que eu clicar em qualquer lugar. No meu evento. Ou melhor no meu documento. Eu quero rodar esta função aqui. Então esta função neste momento. Só vai logar. Esta frase. Você clicou. Simples assim. Se nós voltarmos aqui no nosso site. No nosso projeto. E inspecionarmos. Eu vou subir isto. Mas. Então vamos aqui no console. Se eu clicar em qualquer parte. Eu não sei se está visível. Deixa só baixar um pouco. Se eu clicar em qualquer parte. Do nosso site. Vocês vão sempre ver. Esta frase aqui. Esta frase aqui. Deixa eu ver se consigo. Ampliar isto. Só aqui. Acho que sim. Você clicou. Muito bem. Então podemos voltar. O evento está a funcionar. Mas eu não quero fazer isto. A primeira coisa que eu quero fazer. Logo que eu clicar. É verificar se o que eu cliquei. É um elemento que contém. Menu Dropdown ou Não. Quero ver se é um destes botões aqui. Que tem esta classe. Dropdown ou Não. Então vamos fazer isto. Vou colocar em uma constante. Vou colocar aqui. Is Dropdown. Btn. Eu quero em letras minúsculas. Btn. Então vou colocar igual a. Vou pegar o elemento que eu cliquei. Então vou fazer assim. Vou pegar o meu evento aqui. Então vou dizer. O alvo do evento. Event Target. Isto quer dizer. O elemento que eu cliquei. Na sua lista de classes. Vou dizer Class List. Class List. Ponto. Contém. Vou dizer Contents. O que? Vou procurar a classe. Dropdown. Então isto vai nos retornar. Verdade ou falso. Só para ter certeza. Vou copiar esta classe aqui. Onde é que está? Só para não termos. Falha de escrita. Só aqui. Termos que. Fazer debugs desnecessários. Então isto vai retornar. Falso ou verdade. Então vou. Logar aqui. Is. Vou copiar aqui. Esta. Constante. E vou colocar aqui. Então isto vai nos retornar. Se foi. É verdade ou não. Se é que contém. O menu. Dropdown. Significa que. Se é que contém. A classe. Dropdown. Significa que. É um botão. Que tem um menu. Dropdown. Então vai colocar. True. Se não tiver. Então vai colocar. False. Vamos testar. Vou clicar em qualquer sitio. E ele escreveu. False. Cliquei em outro. Qualquer sitio. False. Mas se eu clicar em cursos. Ele vai dar. True. E se eu clicar em login. Também. Vai dar. True. Perfeito. Vamos voltar aqui. E vamos fazer. Um. Outro pequeno teste. Vamos dizer. Se não for. Ok. Se não for. Um menu. Dropdown. E também. O. Ponto. O mais próximo. Esta seleção aqui. Eu vou colocar aqui. Closest. Depois explico. O que que isso faz. Vou colocar aqui. Closest. E vou selecionar. Pelo seletor mesmo. Do. Do CSS. Então vou. Colocar aqui. Navbar. Item. Então. Se eu clicar em um botão. Se esse parente. Ou melhor. O parente do evento. Do elemento que eu cliquei. For diferente. Ou melhor. Não for igual. A null. Eu quero que ele. Retorne. Eu não sei se. Oito. Coloquei no lugar errado. Aqui. Então. Vou colocar um return aqui. Eu não sei se ficou claro aqui. Se eu clicar. No botão. Eu quero saber. Se é um drop down. Se esse botão que eu cliquei. Ou o lugar que eu cliquei. Não for. Um botão drop down. E também. Esse mesmo botão. Não tiver. O seu parente. Nulo. Então. Eu quero. Retornar. A seguir. O que que eu vou dizer aqui. Vou criar uma variável. Para sabermos. O botão que. Clicamos. Vou colocar aqui. Btn. Um let. Então. Eu vou dizer o seguinte. Se. For. Drop down. O que que eu quero fazer. Vou abrir aqui. Vou criar uma variável. Vou criar um const. Que eu vou chamar de item. E vou dizer. É igual. Esse item vai ser igual a. Evento. Ponto. Ponto. Closest. O mesmo que está lá em cima. Depois. Esse item. Eu vou usar. Para selecionar. O botão que nós. Clicamos. Ou melhor. O submenu. Do botão. Aqui. Se for. Um botão drop down. O que que eu quero fazer. Aqui no início. Eu quero pegar. O botão. Esta é uma forma. De nós pegarmos. O submenu. Do botão. Que nós. Clicamos. Então. Esse item aqui. Eu vou pegar o que? Vou pegar. Este aqui. Onde que está? Vou pegar. Esse navbar item aqui. Então. Depois que eu pegar. Esse navbar item. Eu vou fazer o que? Eu vou selecionar. O submenu. Que está dentro. Deste item. Deixa eu ver. Se consigo melhorar. Essa explicação aqui. O que que eu vou fazer. Aqui. Aqui. Quando eu clicar no evento. Deixa só. Dar um log aqui. Mas antes. Vou fazer o seguinte. Vou dizer. Current. B10. Eu devia ter colocado. Dropdown aqui. Não. B10. O submenu. Current. Submenu. Para ser. Mais claro. Current. Submenu. Então. Esse current. Submenu. Vai ser igual. A seleção. Que eu vou fazer. Agora. Então. Esse current. Submenu. Vai ser igual ao que? A item. Ponto. Perselector. Vamos selecionar. O submenu. Que estiver dentro desse item. Então. Eu vou logar agora. Para melhorar aqui a explicação. Eu vou logar o. Current. Submenu. Muito bem. Vamos lá. Tentar mais uma vez aqui. Explicar o que está a acontecer. Se eu clicar num botão. Que é. Tem um drop down. O que eu vou fazer? Vou selecionar. Esse navbar item. Temos dois navbar item aqui. Não dois na verdade. Três. Mas eu vou ver. Se for este navbar item. Eu vou guardar ele aqui. Perfeito. Até aí não tem problema. Depois vou usar esse navbar item. Para selecionar o submenu. Que está dentro dele. Eu havia falhado aqui. Para selecionar o submenu. Que está dentro desse item. E isso vai garantir que sempre selecionemos o submenu certo. Eu vou colocar aqui. Se eu clicar no cursos. Vocês podem ver que o submenu é este aqui. Se eu clicar em login. Vocês podem ver que é nulo aqui. Ainda não temos esse submenu. Mas é verdade isso. Por que que está dar nulo? Vamos voltar aqui. Porque nós devemos ter esse submenu. Ah sim. É nulo. Porque nós ainda não temos nenhum submenu aqui dentro do nosso item. Então está dar nulo neste momento. Mas se nós tivéssemos um submenu aqui. Vou colocar só uma classe submenu aqui. Vou colocar um P. E vou colocar L. Por exemplo. Só para podermos selecionar e verem que estamos a pegar o submenu certo. Então vou clicar em cursos. Temos esse submenu. Ao clicar em login. Deu nulo de novo. O que que eu falei? Temos submenu. Ah. Está certo. Que idiotice. Só para vocês verem mesmo. Ok. É aqui dentro aqui. Então se eu voltar e clicar em login. Vocês podem ver que selecionamos lá Helio. Posso abrir aqui. Vocês podem ver que temos Helio. Muito bem. Então cada botão está a selecionar neste momento o submenu correto. Perfeito. Vamos regressar aqui e vamos continuar. Vou limpar isto aqui e vamos continuar. O que que eu quero fazer agora? Simplesmente vou dar uma classe. Vou dizer o seguinte. Current submenu. Vou dar uma classe. Class list. E vou dar um togo. A classe show. Mas nós ainda não temos esta classe show. Vamos voltar aqui no nosso CSS. E vamos criar esta classe show. Vou criar aqui em baixo. Não. Aqui no submenu mesmo. Porque queremos dar um show aqui no submenu. Submenu.show. Quando tiver esta classe. O que que este submenu show vai fazer? Muito bem. Para podermos perceber melhor. O que que nós vamos fazer? Antes mesmo de colocarmos o submenu show aqui. Vamos dizer o seguinte. No início. Este nosso menu. Vamos dar um transform aqui. Translate. X. E vamos dar um 15%. 15%. Vamos também fazer o que? Vamos dar um opacity. Zero. E vamos voltar aqui. Vocês podem ver que. Já não conseguimos ver. Porque demos opacidade zero. Mas se nós passarmos o mouse. Deixa eu só fazer isto. Aqui tem. Vocês podem ver o cursor aqui. Que aqui tem alguma coisa aqui. Então. Para evitarmos isso. Vamos dar um pointer events. E vamos dar none. Agora. Podemos voltar para aqui. No nosso submenu show. E vamos dar um transform. Translate. E vamos dar um zero. Vamos dar opacidade. Vamos devolver para 1. E pointer events. Vamos devolver. Vamos colocar auto aqui. Muito bem. Então. O que nós temos aqui? Se nós colocarmos aqui. Ele volta. Nós estamos a ver. Aquele nosso efeito aqui. Deixa eu fechar isto. Nós estamos a ver. Aquele nosso efeito. Isso é porque. Não colocamos. Nenhuma transição aqui. Temos alguma transição aqui? Não. Vamos colocar um transition. Nós queremos fazer a transição. Do transform. Vamos colocar. 0.2 segundos. E queremos fazer a transição. Também do opacity. Podemos colocar aqui. 0.2 segundos. 0.3 segundos. Muito bem. Vamos voltar agora. E vamos ver. Se temos o nosso efeito. Se eu clicar aqui. Uau. A transição está bem ao contrário. Assim. Isso porque nós colocamos. O translate. X aqui. E não. Y. Nós queremos. Y. Eu acho que você percebeu isso. Ainda vindo. Também. Não é um efeito feio. Mas nós queremos. Este aqui. Vocês podem ver aqui. Podem ver. Mas se eu clicar aqui fora. Nada. Acontece. Então vamos continuar com o nosso. JavaScript. Para fecharmos tudo aqui. Eu vou só. Aqui fora. Vou selecionar. Vou dar um document. Dot. Query. Selector. All. Eu quero selecionar todos. Os submenus. Quando eu clicar. Todos os submenus. Que tem a classe show. E para cada um. For each. Submenu. Uau. Para cada. Submenu. Eu quero. Rodar. Esta função aqui. Mas primeiro. Eu quero verificar. Se. O submenu. É igual ao. Current. Submenu. Se isso for verdade. Eu só quero retornar. Não quero fazer nada. Se não for verdade. Eu quero. Pegar nesse submenu. E dar uma class list. Ou melhor. Remover a class list. Show. Perfeito. Assim. Está feito. Se eu voltar aqui. Clicar isto. E clicar fora. Vocês viram que. Eu. Estou a remover. Aqui não temos nada. Mas aqui. Posso remover. Aqui também. Posso clicar aqui. Nada. Acontece. Muito bem. Agora só vamos terminar. E vamos criar aqui. A nossa tela de. Login. Então vamos voltar aqui. Para o nosso. VS Code. Podemos fechar isso. Não precisamos mais. Vamos aqui. O nosso HTML. No nosso segundo submenu. Então vamos criar um. Um formulário aqui. Vou chamar de. Vou tirar a ação. Não precisamos. Então aqui dentro. Vamos criar dois inputs. Vou criar input. Com a classe form. Input. Este aqui vai ser do tipo. E-mail. E vou dar aqui. Um placeholder. Vou escrever. E-mail. O segundo vai ser do tipo. Password. E vou dar. Um placeholder. De senha. E depois. O que aconteceu aqui. Aqui embaixo. Eu quero um. Botão. Que vou dar uma classe. De form. BTN. Então vou escrever. Entrar. Vamos dar uma olhadinha. No que temos. Aqui temos. Essa coisa super feia. E já está a funcionar. Vocês podem ver. Já está a funcionar. Sem nenhum problema. Só faltam. Os estilos. Mesmo. Então vamos para cá. Vamos selecionar. O nosso form. Vamos dar. Um padding. Vou dar. Um 30 pixels. 30 pixels. 20 pixels. Depois vou dar um box. Shadow. De zero. 5 pixels. 10 pixels. Zero. RGBA. Já tínhamos isto. Depois vou dar um. Borda. Radius. De 5. Pixels. Vou selecionar. O input. O form. Input. Mas eu quero dizer o seguinte. Não o primeiro. Não quero selecionar o primeiro. Quero. Child aqui. Então eu vou dar uma margem no topo. De 30 pixels. Então vocês podem ver aqui. E depois. O que eu vou fazer. Vou selecionar. Esse form. Input. Vou dar um padding. De 5 pixels. Vou dar um. Borda. Radius. De também. 5 pixels. Posso dar. Font size. De 16. Pixels. Vou dar um. Outline. None. O borda. Também. Vou dar um pixel. Solid. Vou dar um BBB aqui. Depois. Vou selecionar o botão. É o único botão. Lá posso selecionar dessa forma. Ou posso mesmo dizer. Vamos fazer o que vinhamos fazendo. BTN. Vou dar um display. Block. Font size. 16 pixels. Color. White. Deixa só subir. Temos white. Temos borda radius. De 5 pixels. 10 pixels. Width. Vou dar um 100%. Padding. Vou dar 20 pixels. Vou dar 30 nos lados. Vou tirar a borda. E vou tirar também o outline. Vou dar uma margem no topo. De também 30 pixels. Uau. O que temos aqui. Temos um display block. Temos um width. Ah. Eu dei 100 pixels aqui. Eu queria 100%. Acabei vendo também que a cor. Eu quero um background color. para black. Agora sim. Vamos ver o que temos. Então temos aqui. Vou só deixar as coisas perfeitas aqui. Vou dar um cursor. Pointer. Muito bem. Se nós voltarmos. Vocês podem ver aqui. Temos o nosso. Formulário. Feito. Muito bem. Se eu colocar aqui. Apago. Ou melhor. Removo. Se eu colocar aqui. Trago de volta. Se eu colocar aqui. nada. E se eu clicar fora. Também removo. Muito bem. O nosso tutorial de hoje termina por aqui. E até o próximo vídeo.